Ontem, sexta-feira, 15 de março de 2024, mais uma vez um incêndio acometeu a fragata Rademacher F-49 da nossa marinha. O mesmo navio, em outubro de 2023, havia sofrido um incêndio de mesma grandeza, enquanto navegava ao largo do Rio de Janeiro. O navio tem um histórico sinistro. Em 2004, um litoral fluminense foi alvejado pelo navio argentino Ara Sarandi. Em 1998, ocasião que eu estava a bordo, o mesmo navio argentino nos atingiu de raspão enquanto navegávamos em mares argentinos. Incorporada na Royal Navy em 1980, foi adquirida pelo Brasil em 1997, junto a mais três navios da mesma classe. O seu nome homenageia o almirante Augusto Raman Rademacher Grunewald, que foi vice-presidente do Brasil. Esse navio foi a minha casa por dois anos.